Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí a alguns palpites aí da cruzeta aí para o dia de hoje, né? Dia 16, dia do leão, dia do macaco e também o dia da borboleta. Mas eu acho que um bicho forte aí para hoje aí é a cabra e o tolo que tá bem atrasadinho aí, viu? E a dupla do dia que é o leão e macaco, né? Então eu vou nessas aí, ó. 308 da águia, 5749 do galo, 2916 aí da borboleta, 2484 do touro, 6466 do macaco. Ontem o galo aí foi campeão de novo em menos de 15 dias, dois títulos, né? Então águia e galo também talvez seja uma ótima, hein? Tá aí, ó, algumas duplas boas para hoje aí, leão e macaco, touro e cabra, pavão e touro, touro e leão e vou acrescentar também o galo e águia. E meu também amigo, o Tarcísio também lembrou bem isso aí, viu? Agora devido ao atraso aí, ó, eu acho que a dupla, as duas duplas melhor para hoje aí, ó, é o leão e macaco e o touro e cabra. E também vou nesse duque em várias loterias, ó, 8424 e 6466. Na esquerda da tela você fica aí com o telefone aí da minha amiga Sara aí da Banca Pirâmide. Um abraço aí para o meu amigo Alê também, meu amigo Jacó, toda a galera aí da Banca Pirâmide. E tá aí, algumas centenas boas aí para a gente julgar hoje, né? Muito gato, né? Então todo terno aí, por exemplo, eu vou julgar galo, águia e gato. Vou julgar também, ó, leão, macaco e gato. E vou julgar também o touro, cabra e gato. Porque tá muita repetição, né? Quem sabe? Então tá aí os palpites da cruzenta para vocês. Forte abraço a todos aí e boa sorte!